Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Jogue agora a nova temporada. Junte-se a nós. 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 É um pouco pouco. Trágico, mano, jogava bem, mas foi deletado O médico me explicou lá o lance da agulhinha lá, pá, mas... Aí, caralho! Chama, porra! Caralho! É hoje! É hoje! Hoje eu vou pegar uma baita Pega, se quando tu pegar o level 1714 tu vai bugar Speed no paninho Acho que peguei, velho, peguei Peguei? Peguei! 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 Toma! Toma! Eu falei! Seguinte... Essa vai pra todos os clipes de canal do YouTube Só porque a gente é desocorado, ó Servidor de Ombra Está à venda a partir de hoje O quê? Perundas Hatch, rapaziada! Chama, caralho! Caralho, porra! Então, pessoal, deixa eu ver aqui já que está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em Ombra Ele sorteou um Sanguine Ro de mês passado E dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em Ombra Então, participe! O link vai estar na descrição O sorteio é gratuito, entre aspas Mas é facinho de bater os requisitos Bora participar! Oi, pessoal! Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo!